Fim de semana chegou, não vou ficar de boteira Vou sair com a galera, vou cair na zumeira Não tenho ideia de querer me segurar Seu tempo tá na moda, não tô a fim de namorar Meu lance é só ficar, 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 ficar Tô solteiro, tô à toa, tô na farra, tô de boa Eu tô aqui, tô no meio da mulherada A fila anda, vê se não me empata, me pega ou vaza Tô solteiro, tô à toa, tô na farra Tô de boa, eu tô aqui, tô no meio da mulherada A fila anda, vê se não me empata, me pega ou vaza Fim de semana chegou, não vou ficar de boteira Vou sair com a galera, vou cair na zumeira Não tenho ideia de querer me segurar Solteiro, solteiro, tô na moda, não tô a fim de namorar Meu lance é só ficar, 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 ficar Tô solteiro, solteiro, tô à toa, tô à toa, tô à toa, tô de boa Eu tô aqui, tô no meio da mulherada A fila anda, vê se não me empata, me pega ou vaza Tô solteiro, tô à toa, tô à toa, tô à toa, tô à toa, tô à toa Tô de boa, eu tô aqui, tô no meio da mulherada A fila anda, vê se não me empata, me pega ou vaza A fila anda, vê se não me empata, me pega ou vaza E aí